E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vim trazer dicas para derrotar esta Kid Pride. Ela é o boss do Ato 8, Capítulo 2, Quinta Missão. E contra ela, o Nimrod é sem dúvida a melhor resposta, a melhor opção para derrotá-la com tranquilidade. Pois ele consegue remover as proezas com facilidade e causar muito dano de choque nela. Existem outros atacantes que removem proeza, como o Yondu, o Macano de Combato, mas neles falta dano. Enquanto que o Nimrod tem mais dano entre esses três. Mas perceba aí nessa luta que vai demorar bastante. Vai demorar um pouquinho, vai se estender, por causa do nó oscilar. Ou seja, a cada 15 segundos, a Kid Pride ganha uma fúria passiva e ela fica agressiva. Nesse momento de fúria, ela fica mais vulnerável. Ela recebe mais dano e causa mais dano. Então nessa hora você tem que bater mais e soltar os especiais. Quando tiver com a fúria passiva. Quando ela ganha armadura passiva, ela fica mais defensiva. Praticamente só fica defendendo, ataca de vez em quando, né? E recebe menos dano, por causa da armadura. Então, nesse momento, ela vai resistir mais aos seus golpes. E vai durar mais. Então é importante você soltar os seus especiais quando tiver a fúria passiva. E aí vai entrar o dano completo nela. Outro nó bastante importante é a agressão proeza. Ou seja, a cada 2 segundos que você não bate nela, ela vai ganhar uma proeza passiva. Então, tome cuidado para não ficar muito tempo sem bater nela. Tente sempre ficar no modo laranja ou no modo roxo do Nimrod. Para conseguir remover as proezas da kit e causar mais dano de choque nela. Tenha cuidado para não ficar mais de 6 segundos sem bater nela. Porque o nó de fagulha rápida causa uma debilitação de incinerar no seu atacante. Então, você tem que sempre bater nela. Não ficar muito tempo sem bater. E, enquanto tiver a debilitação de incinerar no seu atacante. Vai tomar também uma redução de precisão de habilidade defensiva. Então, o aparato pode acabar falhando. Então, para evitar isso e ela acumular muita proeza. Não fique muito tempo sem bater na kit. E o último nó aumenta o ataque de atacantes tecnológico. Então, eu espero que tenham gostado das dicas. E até o próximo vídeo. Valeu!